Bom, a reunião está mais ou menos uma petição de todos os partidos para continuar essa reunião com a turma lugar ayer na presença do Ministro de Finanças. Em todo caso, de parte, a Fundação Loto de Porto não informou o mediador um rato passado para não atender a reunião, e, em todo caso, não considera que não está sendo leu que acaba conversando com o partido que não é a última luna. E sei que o mediador segura seu intento ayer partido na mesa, não se reuniu com o sindicato topo, o mediador está presente, o mediador acaba de conversar com o secretário de Função Loto de Porto e nos propõe para, em todo caso, não evaluar um protocolo que o mediador está preparando, nem o momento aqui, com a meta para a curva de sal e fazer o conflito. Logico, é um problema que tem um luna que está ganhando e no qual não tem um ambiente entre os dois partidos, particularmente representantes do novo trabalho e também representantes de atrás da dona. O mediador tem uma tarefa para tratar de resolver um conflito que está latente e, consequentemente, o protocolo que nos propõe é para buscar uma maneira de sair agora aqui e para mais o partido não seguirá conversar. No final, todo o partido da mesa não vai de outro. Ayer a gente mencionou, por exemplo, que a hora que tem discussão é muito over, mas lá depois vai de discussão com um contrato coletivo de condições de trabalho, que trabalham com o trabalho mais grande também, com o conteúdo legal pisar. E a hora que não se quer que, depois de reunião, venha com o ministro, o mestre portão de abertura. E esse é o nosso trânsito de vídeo agora. Mas o desejo é ter um carro de garantia. Por que não tem problema com o carro? Garantia, por exemplo, eu posso fazer dois caminhos, mas eu posso fazer de diferentes formas. Um é que eu não tenho trabalho com o trabalho, mas eu não tenho um contrato individual com o trabalho igualmente, porque eu não tenho trabalho com o trabalho com o trabalho, mas eu não tenho trabalho com o trabalho com o trabalho com o trabalho com o trabalho. E a organização de trabalhadores não tem outro ponto no qual é o business novo. Você vai me ver mais detalhes sobre, entre outros, o ingresso no que está disponível para a fundação. Eu não tenho trabalho novo. Eu tenho que a Reconvenência de Finanças explicar com a fundação e não tenho trabalho. Está aí, é o fundo com o acordo aprovado em parlamento. E vai sair e vai, não tem um cunha, quando não escuta também esta, particularmente representante de Tradona, vai sair e vai sair e vai trajando o protocolo para ver se é partidão por aí ou outra inave.